Salve, galera! Começamos mais um Monarch News. Como estão vocês? Faz um tempo que a gente não tá aqui, mas a gente sempre vai aparecer, galera. Vocês não vão conseguir se livrar de mim. E, aparentemente, o Alexandre de Moraes também não vai conseguir se livrar de mim, né, Alexandre? Ah, que coisa boa, cara. Eu tô muito feliz. Coca, como que você tá? Você tava meio chateado hoje, né, você falou. Ah, mãe, depois de conversar contigo, que eu já dei uma animada no meu dia. Ah, maravilha, então, cara. Porque a gente tem boas notícias hoje. Hoje é um Monarch News. Eu tô deixando fazer Monarch News só de boa notícia. Hoje em dia... Bom, a gente tá tendo várias coisas, né, que desenrolaram. No último episódio eu falei sobre o Elon Musk jogando merda no ventilador à torta e à direita. E agora esse caso vem se desenvolvendo e ele se expandiu de uma forma muito boa. Muito boa e muito interessante mesmo, né? Coisas interessantes vão acontecer daqui pra frente. E eu separei algumas notícias aqui pra gente comentar, porque elas vão me ajudar aqui a eu explicar pra vocês o que vai acontecer daqui pra frente. E o porquê são boas notícias e o porquê que você pode ter esperanças. E agora é a hora da gente colocar energia numa movimentação pró-liberdade no Brasil, né? Porque nós temos grandes aliados. Como você tá vendo aí no título da live, o Alexandre de Moraes tá com medo. Ele sabe que ele se fudeu. Ele sabe que a conta chegou. A conta ia chegar uma hora. Ele tava esticando essa conta aí o máximo que ele conseguiu esticar. Mas agora acabou pra ele, entendeu? Porque entrou no jogo quem verdadeiramente manda nesse país. Que são os interesses internacionais. Que são também aqueles que estavam garantindo o poder do Alexandre de Moraes, tá? Ele tá com medo. Talvez agora ele vá ficar desesperado. E, bom, eu vou dizer o porquê que ele tá com medo e o que vai acontecer. Na minha opinião, eu posso estar errado, inclusive, né? Eu não sou onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Mas, bom, antes de a gente começar a reagir às notícias, se tiver algum comentário, faz tempo que a gente não conversa com a nossa audiência. Lembrando que você pode assistir pelo bunker555.com. É o lugar onde a gente mais vê o chat, tá? Tem o chat lá, só pra assinantes. E tem no Twitter também. A gente tá no X, na verdade. Tamo no Rumble, que tá bonito, mas tamo lá. E no YouTube, tamo no YouTube? Não maneiro aquela conta, né? Não, tamo no YouTube também. Monark Talks ao vivo, só pesquisar aí, galera. É, tamo aí e tudo. Mas o melhor lugar pra você assistir é no bunker ou no X, tá? Eu vou tá olhando comentários aqui no X também, porque... Porque o X tá, o X é maravilhoso, cara. O Willamansky merece aí nosso apoio. Ele realmente tá fazendo algo que tá nos ajudando tremendamente. Então... É uma boa volta, cara. O cara tá ajudando, vamos ajudar também, né? Vamos ajudar o cara também. Então eu vou dar uma olhada aqui no... Tremendamente. No chat. Ó, o Zé do Povo mandou pra você aqui. Ó, Monarcão, tô contando os dias pra assistir você fazendo podcast no Brasil e recebendo convidados de novo. Eu também, cara. Eu tô muito animado e acredito que isso pode acontecer no final desse ano ou no começo do ano que vem. No máximo no meio do ano que vem, cara. Porque quando o Trump ganhar e a probabilidade dele ganhar é muito grande, o Alexandre Moraes, que hoje já tá na corda-bamba máxima, ele tá ali quase, quase desmaiando. Quando o Trump entrar, vixi, aí vai ser porrada atrás de porrada, politicamente falando, pro Xandão, tá ligado? Então... Meio que eu acho que eu vou poder voltar, né? A não ser que os caras tenham ficado com raiva de mim e querem me matar lá. Mas eu acho que eles podem me matar aqui também. Se bem que aqui dá mais problema, né? Se bem que no Brasil ia dar problema também pra eles, né? Bom, também vai matar um gordo tetudo que faz podcast. Os caras acham que tem problemas maiores. Bom, é isso. É isso. Tem mais comentário aí, ó? Tem, ó. O Rock mandou, ó. Salve! Finalmente o podcast voltou. Tava acompanhando todos os Spaces que o Monark participou nos últimos dias. É nóis, é. Eu tenho participado dos Spaces, porque é legal esse negócio de Spaces, né? É meio que um pouco do podcast mais raizão, assim, sem imagem, né? É legal esse negócio de Spaces, cara. A gente, inclusive, devia fazer uns Spaces, Coca, no Twitter. Eu acho que ia ter bastante gente ouvindo. Será que a gente não conseguia transmitir a live via Spaces também, cara? Porque a gente podia, inclusive... Vou ver como é que faz isso aí. A gente podia, inclusive, usar um Spaces pra conversar com as pessoas, tá ligado? Pra ter como... Pode crer. Você já queria fazer naquele formato do Discord, né? Eu podia fazer assim. É, e no Twitter fica mais fácil, né? Porque... Porque primeiro já dá um motivo pras pessoas quererem entrar como speaker na sala do Space que vai estar rolando a transmissão da live. E aí a gente pode, em algum momento da live, você seleciona uns caras que estão com a mãozinha levantada pra fazer pergunta, pra interagir, né? Eu acho que... Não, pode crer. Seria legal isso aí. Deixa eu ver aqui no bunker como é que tá. Pessoal, tô lendo mensagem de todas as plataformas, mas priorizando o bunker, tá? Então, assim... Mandem no bunker lá as coisas e depois eu dou uma olhada nas outras pra ver o que vocês estão mandando. Sim. Ó, o Bruno Sante mandou aqui, ó. Monarca, tava falando com o meu professor de Direito Penal e eu falei pra ele que você não tem acesso ao seu processo. Ele disse que não é possível você ou seus advogados não terem acesso aos autos. Pode explicar, por favor, o que exatamente você não tem acesso? Eu não tenho acesso a nada. Tipo, agora nós temos acesso às decisões e o acesso que eu recebi foi vazado da imprensa, né? É que o seu professor, ele deve estar morando lá numa pedra e não entende o nível da ditadura que chegou ao Brasil e de quantas vezes o Moraes ignorou o devido processo legal passando por cima dos direitos individuais das pessoas. Inclusive, tem aí uma notícia que eu vou comentar onde mostra que num pedido ele retirou todas as minhas garantias individuais. Ou seja, o direito à liberdade de expressão, o direito a ir e vir, a vida. Naquele momento, qualquer um poderia me matar no Brasil que não ia acontecer nada com essa pessoa porque todos os meus direitos haviam sido revogados. Você tá entendendo o nível da perseguição? E aí o teu professor tá achando que isso não é possível é porque ele não sabe de nada. Que é um professor que não estuda porra nenhuma, né? Não sabe do mundo. É aquele cara que ganha o salarinho dele e acha que já aprendeu tudo que tinha que aprender. Caralho, eu tô metendo o pau no professor do cara. Vai que o cara é mó gente fina. Desculpa aí, professor. Nem sei quem você é, cara. É, ele não deve ser gente fina. Eu tava duvidando da parada. Não, ele pode ser gente fina, só não deve ser muito inteligente. E o cara é professor e não tá vendo o que tá acontecendo, eu desculpa. Você deixou o cérebro ali de folga, pelo menos. Tem mais mensagem aqui, ó. O Gardel Moura falou Monarqueira, hoje é aniversário do meu filho Matias. Tá fazendo um ano. Manda um salve. Salve, Matias. Você não vai entender o que tá rolando aqui. Mas no futuro, cara, se seu pai lembrar, ele vai falar assim, ó lá, o Monarque mandou um salve pra você no passado. Agora tá vendo ele aí. Sendo torturado pelo Xandão na masmorra que eles criaram. Sei lá, eu... Deixa eu ver aqui. Ó, um cara falou aqui, ó. Monarque, fui tentar trocar o método de pagamento, mas a plataforma não deixou. E nem tá cobrando do cartão antigo. Arruma isso aí, porque eu estou assistindo de graça e levando vantagem. Cara, a plataforma, a gente precisa de uma equipe. A equipe que tava com a gente, eles estavam ocupados com outros projetos, eles não conseguiam, né? Dar conta desse agora. Então, eu tô precisando de gente pra me ajudar nisso. Mas, sinceramente, eu nem tô correndo atrás nisso. Eu nem tô correndo atrás. Pessoal que quiser entrar no bunker lá e pagar, me paga. Quem não quiser, não paga. Assiste aí também. Eu agradeço todo o apoio, tá ligado? Tem uma galera legal que tá me apoiando lá no bunker. É o suficiente pra eu pagar o coca e pagar o pessoal da equipe de cortes. Não sobra nada pra mim, mas eu tenho outros pontos de renda aí. E eu tô tranquilo, cara. Agradeço todo mundo que tá lá no bunker. Ó, o Zé do Povo mandou. Monarca, excelente ideia fazer esse space. Também acompanhei você no space. Acho que a maior arma pra lutar contra a ditadura é informar a galera. Bora fazer esse space. É uma boa. Vou dar essa missão pro coca aí, de ele entender como que faz pra fazer o space simultâneo da live. Eu sei que é possível, porque eu vi outros perfis fazendo isso. Então, o coca é hacker, hacker man. Ele vai descobrir rapidinho, sim. Descubro, descobri. Vamos ver aqui. Vou dar uma olhada no Twitter aqui, que agora o bunker acabou as mensagens. Vamos ver. É, no Twitter a galera não tá mandando muita coisa. É, eles não tão mandando perguntas, né? Tão só mandando mensagens aleatórias. Comentários, né? Deixa eu ver no Rumble. No Rumble a galera tá... Ó, no Rumble teve até donate, ó. O cara mandou um dólar, viu? Rafa! Mandou um dólar e falou, E aí, Monarca, tudo bem? Acho que dessa vez o Alexandre de Moraes não vai tancar. Outros membros da STF vão ficar receosos de se associar com o juiz que os transforma em juízes de uma banana república. É, na verdade, associados eles já estão, né? Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes não opera sozinho essas mágicas aí, né? Ele tem ali o conluio dos onze reis magos, né? É onze? É onze, né? Ou é doze? Onze reis magos, né? É, mas a magia dos caras, eu acho que é... Tem poder só nacionalmente, cara. Internacionalmente tem mago... Tem gramagos. Tem outros tipos de mago nesse mundo. Tem uns caras que nem é mago e também consegue fazer estrago. Bom... O Arma X mandou aqui, ó. Monarca, como vai a vida? Tá feliz? Traz o Alan dos Santos pra falar sobre aqui. É, que ele estava comentando no X. É, eu vou... Vou chamar o Alan dos Santos pra gente ir lá no... No Felascast. Eu não tenho feito muito podcast, pra ser sincero. Quero fazer no Brasil, mas também o Alan... Tá super de fim, né? E sempre quando eu trago ele aqui, dá... Dá boa. Eu vou... Vou trazer ele aqui. É, eu vou... Eu vou... É que eu moro longe do Alan. Era mais fácil de gravar no Felascast, pra ser sincero. Vou fazer o... Quando o Coca... Quando a gente tiver entendido como faz o Space, a gente traz o Alan aí. Acho que vai ser da hora. Fechou. Deixa eu ver aqui, ó. Chegou mais mensagem no Bunker, né? A Miyoko mandou salve, Monarca e Coca. Falou pra você fazer o Space mesmo. O Rafa Eleite mandou... Monarca, se precisar de ajuda com o Firebase e a aplicação do Bunker, é só entrar em contato no Twitter. Te mandei uns problemas que achei no passado por lá. Pô, demorou, cara. O problema é que a galera fala porque quer ajudar e depois... Como eu não tô pagando nada pra ninguém, eu entendo, né? Quem sou eu de cobrar algo, né? O Joelho mandou... Monarca, explica melhor essa parada do seu nome em um relatório dos Estados Unidos sobre o Moraes. Então, essa aí é a notícia. Vamos pra notícia, então, coqueira? Vamos lá. É... Bom, vamos aqui. Primeira notícia de hoje é o Poder 360. Monarca foi censurado por dizer que o Moraes censura as pessoas, diz o relatório. E esse, galera, pra vocês entenderem o contexto, é um relatório que foi apresentado numa comissão no Congresso Nacional americano que, onde meu nome foi citado em 500 páginas, meu nome foi citado 58 vezes. Pra vocês terem uma noção de quanto o Xandão me ama, me gosta de mim e me queria perto, tão perto que queria o preso na papuda, tá ligado? Então, 58 vezes, cara, meu nome foi mencionado, das diversas vezes que eles me censuraram, dos 300 mil que eles me retiraram. Então, todos os absurdos que o Alexandre de Moraes fez comigo, através de forma ilegal, né, que esse é o pior de tudo. E esse é um dos grandes motivos pelo qual, no final, o Alexandre de Moraes se fudeu legal. Porque ele, claramente, né, e o Congresso americano vai perceber isso, o Alexandre de Moraes claramente desrespeitou a Constituição pra impor aquelas medidas, aquelas ordens lá. Então, são ordens ilegais. E tá tudo no Congresso Nacional americano. E o Elon Musk vai, em maio, depor... Pega ali, no momento, agora é melhor a segunda notícia ali, Coca, por favor. Qual o dia que ele vai depor ali, ó? Olha, o Elon Musk vai depor na Câmara dos Deputados. Ou seja, mais uma notícia pra gente repercutir aqui e reagir. Eu vou reagir, assim, com pipoca, cara. Eu acho que eu vou pegar uma pipoca, aquelas pipocas de cinema, pra reagir. Só porque precisa ter uma pipoca, porque vai ser muito bom. Então, ele vai depor na Câmara quando que é a data. Eu queria saber a data. É no dia 8 de maio, agora, mês que vem, né? Então, mês que vem, rapaz, o bicho vai pegar, a cobra vai fumar. E sabe o que isso significa? Significa que o que tá acontecendo começou agora com o Alexandre e o Elon Musk. Começou com uma briga entre os dois. Mas, como você vê a escalada dessa iniciativa, você percebe que não é o Elon Musk sozinho nessa jogada, não. Tem peixe grande. E eu sei que o Elon Musk é um peixe grande, mas, por incrível que pareça, tem mais peixes que talvez sejam maiores do que o Elon Musk nessa jogada também. Por quê? Por quê? Porque toda essa ditadura, tudo isso que aconteceu aqui no Brasil foi patrocinado pelos democratas. Foi também os americanos que patrocinaram o Alexandre de Moraes, né? Só que foram os democratas, que são inimigos dos republicanos. E os republicanos estão em guerra declarada contra os democratas. Não é à toa que a gente fica vendo guerra civil, guerra civil, apocalipse, os Estados Unidos vai se separar, vai se dividir, porque tá um racha político muito grande entre esses dois polos de poder. Então, a direita vê, nesse caso do Brasil, uma oportunidade de ouro de preparar uma narrativa e uma armadilha e uma arma pra campanha que tá chegando, vai acontecer nos próximos meses, do Donald Trump contra o Biden. E veja só, nesse momento, o Donald Trump tá num julgamento por causa de uma puta que ele comeu, foda-se, tá ligado? Que todo mundo sabe que é um caso whatever e ninguém liga, mas que também todo mundo sabe que é mais uma iniciativa dos democratas pra tentar criminalizar ou destruir a reputação do Donald Trump pra impedir que ele concorra, porque eles sabem que se o Donald Trump concorrer contra o Biden, a chance do Biden, o velho gaga, que todo mundo vê que tá caindo aos pedaços, literalmente, na frente das câmeras, ninguém acredita na vitória do Biden, nem mesmo os democratas. Por isso que eles precisam usar táticas sujas contra os republicanos. E você acha que não vai ter uma reação dos republicanos também? É óbvio que vai ter uma reação dos republicanos. E qual vai ser essa reação? Essa reação vai ser exatamente uma delas, esse caso do Brasil. Por isso que a galera tá falando... Eu via muita gente que não botava fé do que ia acontecendo, falando que o Elon Musk tava brefando, ou que isso não ia dar em nada. Mas é que vocês não entenderam que isso não acabou. E vai ser um ataque feito ao governo patrocinado pelos democratas, que vai durar até o Trump ganhar. E quando o Trump ganhar, vai rolar o golpe final, cara. É isso que vocês não tão entendendo. Eles tão preparando o terreno. E eu não quero dar dica aí pro preciso esquerdista autoritário do caralho. Mas se eu fosse vocês, eu levava a sério o que tava acontecendo. Porque a chance de dar merda pra vocês é muito grande, cara. E eu tô torcendo pra isso. E se eu puder aumentar essa chance aqui, conte comigo. Porque a casa de vocês vai cair, cara. Vai cair, velho. Vocês acharam mesmo que se vocês iam pegar e calar, mudaçar o povo brasileiro, perseguir as pessoas injustamente, calar um monte de gente, e ia ficar impune? Você acha que os seus inimigos uma hora não iam se juntar? Você acha que vocês não incomodaram gente muito mais poderosa do que eu, cara? E que tá agora motivado a me ajudar? Como eu tô motivado a ajudar eles? E como muita gente tá motivado? E muita gente motivado, cara. Vocês não entendem. Vocês acharam que vocês iam acabar com a gente. Vocês acharam que vocês iam destruir a gente. Só que vocês não destruíram. Vocês não têm a capacidade de destruir as pessoas livres do planeta Terra, cara. Vocês não vão conseguir escravizar todos nós. E a reação vai vir. E quando vir, meu irmão, não vai sobrar pedra sobre pedra. Entendeu? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E a reação está vindo. O cara mandou um live pix aí, monarquão. Mas eu pausei aqui o autoplay. Aí quando você quiser eu coloco pra tocar de novo. Aí você responde. Põe aí, põe aí. Vamos lá. Então vai. Ah, vai tocar aí. Eu não ouvi. Você não escutou? Não, eu não tô escutando nada. Mas tá aparecendo na tela. Vou ler pra você aqui, ó. Monarque, qual é a daquele David nos Spaces? O maluco fala cada coisa de embrulhar o estômago que eu me pergunto como pode alguém assim existir. Pergunta do Igor. Cara, o David, ele é um troll, tá ligado? Ele é um servo ideológico dessa galera aí que tá querendo implementar a ditadura no poder. Então ele entra nesse space, porque ele sabe que é um space importante, onde a gente tá colocando pro mundo a narrativa do que tá acontecendo no Brasil. e eles entram lá pra tentar manipular a mensagem que tá saindo lá fora, né? Mentindo, sendo irônico, interrompendo, dando risadinha, debochando. Porque pra eles a discussão não é importante. Eles querem chegar lá pra causar o caos e desvirtuar toda a conversa. E eles conseguem. Eu não entendo lá. Eu não entendo porque o Mário, o Simon, o Nick, o pessoal de lá fica dando tanto espaço pra esses caras. Porque eu até entendo você trazer o outro lado, e eu acho muito bom. Mas tem que ser o outro lado honesto, né? Que vem com táticas honestas. Não os caras que vão ficar mentindo e desrespeitando as pessoas, né? E tipo, os caras davam um espaço, assim, desproporcional. Os caras podiam falar mais do que os outros que estão sofrendo, sendo perseguidos. Eu não sei, eu não entendo. Vê se você vai conseguir ouvir, Monarcão. Vou fazer um teste de novo aqui, ó. Vai lá. Eu não ouvi não. Opa. Igor mandou 10 reais. Eu ouvi, eu ouvi. Monarque, qual é a daquele Davi nos espaços? Então, agora, quando alguém mandar, pessoal, o QR Code que tá na tela aí, tem o QR Code pra assinar a plataforma, mas também tem o QR Code do LivePix. Vocês podem mandar mensagem com inteligência artificial, aí aparece a voz do Bolsonaro, do Lula, do Silvio Santos, vocês que escolhem aí. Então, pra quem quiser mandar mensagem aparecer na tela, agora tá arrumado. Aí vai aparecer. Beleza? É isso aí. Não é isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá, tem alguma pergunta aí? Tem alguma coisa ou não? Se não, vamos... Tô vendo aqui no bunker. O Mark falou que você é foda. Valeu, cara. Deixa eu ver. Acendeu alguma vela hoje aí, Monarque? Acendi, cara. Tem que acender a vela de sete dias, né? Pra Jesus. Vou ver aqui, ó. O cara fez uma premonição aqui, ó. Vou fazer uma premonição aqui. Até 2040 teremos Monarque no Brasil fazendo vídeos de Minecraft com Willow Musk minerando diamantes. Caralho. Muito bom. Ó, Monarque, o que você achou dos bolsonaristas fanáticos que te atacaram no Space esses dias? Acho que deveriam te ver como um aliado e não um inimigo, pois você tem muito a agregar. Pergunta do VSX. Pra mim, eles estão perdendo tempo, né? Primeiro achando que eles vão me intimidar ou me constranger. Fazer eu mudar ou começar a babar ovo do Bolsonaro ou apoiar eles. Cara, os caras entendem que o Brasil é muito maior do que o bolsonarismo. Eles acham que eles são donos da pauta por liberdade. Vocês não são donos da pauta por liberdade. Inclusive, vou ser muito sincero, velho. Vocês nem defendem liberdade de expressão de verdade, mano. Não tô falando todos os bolsonaristas. Não tô falando do Kevin, do Spacey. Não tô falando do Alan. Não tô falando desses caras. Agora, do bolsonarista médio, você sabe o que é liberdade de expressão? Eles não estão nem aí. Vocês só querem que o Bolsonaro ganhe, porque vocês têm uma... Vocês têm uma admiração patética com ele, tá ligado? Então, boa sorte. Eu não sou esse tipo de cara. Eu nunca vou entrar em grupinho. Eu não vou pertencer a partidinho. Eu não vou ficar endeusando o Bolsonaro, entendeu? Então, se eles não quiserem, se eles ficarem com raiva de mim, às vezes que eu falo que o Bolsonaro é covarde, que eu faço que eles fizeram merda e tudo mais, vai lá, fica aí, me chama de isentão. Faz o que você quiser. Eu não ligo, mano. Eu não preciso, mano, de ser amado pelos bolsonaristas, ou aceito pelo movimento. Eu quero que se foda, tá ligado? Eu quero que se foda. A única coisa que eu quero, de verdade, é um país onde as leis são respeitadas, onde existe lei, onde eu tenho liberdade de expressão pra fazer meus podcasts e conversar sobre as coisas que eu quero. É só isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu não quero ser político, né? Eu não apoio nenhum político aí, entendeu? E eu já falei que o Bolsonaro provavelmente vai ser o próximo presidente, dado o contexto histórico, não sei o quê. Eu não acho que tem, inclusive, ninguém melhor do que ele, nesse momento, ou mais apto a ganhar, ou fazer alguma mudança, né? Mas eu não gosto do cara. Eu não acho ele um político competente, entendeu? Eu acho que ele é fraco. Não é um líder poderoso. Não é um cara que eu apostaria as minhas fichas pro Brasil que eu quero ver acontecendo, tá ligado? Não é, cara. Desculpa, não é. Eu não vou colocar o óculos da cor que vocês querem que eu coloque pra enxergar o Bolsonaro pelo prisma que vocês querem que eu enxergue quando eu não enxergo ele dessa forma, cara. Eu vejo ele um ser humano. Eu não indolatro ele, eu não indelso ele. Inclusive, eu vejo diversas falhas e defeitos dele. Como vocês também veem diversas falhas e defeitos, meu? Eita, tá ok, mano. Tá ok. Não tem problema. Vocês também não precisam gostar de mim, não. Eu não faço questão. Eu não quero o voto de vocês. Eu não quero nada de vocês. Essa é a questão. Eu só quero que o Brasil volte a ter liberdade. É só isso, cara. Só isso. Falando de Bolsonaro, você viu que ele chamou uma manifestação aí, né? Eu vi. O que que tem? Você viu o que ele falou? Ai, não vamos com cartazes. Mano, não é isso não o melhor momento pra atacar o STF? Por que que ele tá recuando, cara? Pelo amor de Deus, eu não entendo o Bolsonaro. Sério, me dá raiva às vezes, mano. Então, eu conversei com um cara durante o Space, ele foi muito honesto, um bolsonarista chamado Carlos. Carlos alguma coisa, não lembro o nome completo dele. E ele falou, não, você tem que entender, Moraque, que essa é um movimento, é uma manifestação em prol do Bolsonaro. Que o Bolsonaro seja credibilizado. Então, não é uma manifestação pró-Brasil, pô. Não é uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. E não é uma manifestação pró-liberdades. No fim das contas, isso são slogans que eles colocam na manifestação pra credibilizar ela. Quando, na verdade, a manifestação é pró-Bolsonaro. É pra legitimizar, pra demonstrar poder. Eu falo assim, ó, pro Bolsonaro falar pros gringos lá. Eu falo assim, ó, viu, ó, eu tenho, hein? Eu tenho a galera, hein? Eu sou o cara pra vocês apostarem. Não cria outro candidato, não. Fica no Bolsonaro aqui, olha o tanto de gente que eu tenho. E olha, é tudo gado mesmo. Eu falo pra não trazer cartaz, ninguém traz. Se eu falar pra vir todo mundo de cueca aqui, eles vêm, entendeu? Eles fazem o que eles quiserem, né? E eles ainda, eles não deixam que me critiquem, entendeu? Porra, eu fã perfeito. É, são soldadinhos de chumbo. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho positivo a manifestação. Ele tem o direito de convocar a manifestação e de pôr a regra que ele quer. Eu não iria nessa porra dessa manifestação, entendeu? Eu faria a minha, mesmo com poucas pessoas. Inclusive, eu tô quase voltando pro Brasil fazendo manifestação. Eu, eu vou chamar a porra de manifestação. E se vier quatro gatos pingados, foda-se. Pelo menos eu fiz alguma coisa, tá ligado? Por que ficar dependendo de Bolsonaro, que só quer salvar o próprio Anos, vai e tá cagando pro país? Por que se foda isso aí também? Ah, é engraçado que se você fala isso daqui, não pode criticar o Bolsonaro, mano. O Bolsonaro é um deus. Porque aí os caras ficam putos, os caras ficam com raiva da gente. Os caras entendem. A gente tá tentando lutar pela mesma coisa. A gente quer o bem do Brasil. Só que se você é contra o Bolsonaro, tu vai tomar no cu, seu filho da puta. O Bolsonaro vai ser preso, seu filho da puta. Então foda-se, mano. Se ele vai ser preso, ele não deveria tá arriscando ser preso mesmo? Não. Ele tá lutando pra salvar o Brasil, ser preso ao mínimo. Então é que ele não tá lutando pra salvar o Brasil, tá ligado? Ele tá lutando pra salvar a própria pele. Ele tem mó medo, o Bolsonaro, de se sacrificar, de arriscar, pô. Vocês não enxergam isso? Eu não tenho culpa, cara, se vocês são iludidos. Eu não vou ficar alimentando a ilusão de vocês. Porque vocês querem idolatrar o cara. Porque, sei lá, vocês tiveram um problema na infância com o pai de vocês, que não deram atenção devida pra vocês. Aí vocês precisam dessa figura paterna pra ter um sentimento de segurança. Cara, eu não tenho a ver com as suas inseguranças. Não tenho a ver. Eu não preciso participar, tá ligado? Vai lá, eu apoio o que você apoia o Bolsonaro. Eu acho que ele vai ganhar. Se tiver Bolsonaro contra o Lula, eu voto no Bolsonaro. Beleza? Agora não vem me querer falar que eu tenho que idolatrar o cara, passar porno pro cara, ou ficar falando que o cara é algo que ele não é. Algo que ele não é. Eu não vou ficar. Vai tomar no cu. É isso. Vamos ver aqui, ó. Ó, o S. Parreira mandou. Monarque, o que acha de muitos jornalistas e isentões falando que querem mais provas? Ou seja, eles querem praticamente um vídeo do Xandão admitindo que é um ditador pra acreditar. Porque a quantidade de prova que tem não é suficiente. É, provas, né? Já tem um bilhão de provas. O Congresso americano literalmente vai ter uma reunião, né? Vai ter uma entrevista com Elon Musk no dia 8 do mês que vem, tá ligado? E, nessa reunião, eles já produziram um relatório de 552 páginas, ligado? Onde demonstram várias ilegalidades do Alexandre de Moraes documentadas, caceta, perante a nossa própria lei. Não é a lei americana que eles estão documentando ser infringida. A lei brasileira. O Alexandre de Moraes passou por cima da lei brasileira. E isso vai ser comentado e vai ter a mídia internacional, o mainstream da direita americana, já tá repercutindo. Acabou pro Alexandre de Moraes e pro Supremo. Acabou o tempo da mamata. E é por isso que você vê o Alexandre de Moraes num videozinho falando Nós éramos felizes, não sabíamos. Nós éramos felizes, não sabíamos. Sim, vocês eram felizes, porque vocês não tinham que se preocupar com narrativa. Era tudo controlado por Globo e Estadão e Folha e Veja e o Caralha 4. E vocês eram todos amiguinhos, vocês todos conversavam e passavam férias juntos em Miami, né? Passavam férias em Orlando juntos. Todo mundo era amigo, não tinha treta. Era uma narrativa. Vocês contavam as mentiras que pessoas como o Alexandre de Moraes queriam que vocês contassem. Ficava fácil de manipular a porra do povo. Vocês faziam, passavam o pau na cara de todo mundo, cagavam e mijavam em todo mundo como bem entendiam. Por isso que vocês estão sentindo saudade. Agora, mudou. Agora um gordinho tetudo como eu chama a atenção da porra do Elon Musk e consegue dar provas pro congresso americano castrar vocês aqui forte. Porque vocês sabem que são eles que mandam nessa merda de país chamado Brasil. Foram os gringos que também patrocinaram o poder do Alexandre de Moraes, entendeu? E agora os republicanos vão usar isso como peça de campanha política pra demonstrar como os democratas são os traidores da nação, são os traidores do próprio Estados Unidos porque ajudaram a desestabilizar uma das melhores democracias do Brasil, do mundo. O Brasil, a gente tinha liberdade de expressão, por mais que tinha corrupção e tudo mais, em questão de liberdades individuais, a gente era um país, sim, até bom, cara. Eu tinha orgulho da liberdade de expressão, por isso que eu era tão loucão e falava tanto, fumava maconha e bebia e falava sobre o que quiser. Eu me sentia livre nesse país, pô. Eu sentia que podia fazer isso e pôde durante muito tempo. Só que aí em 2017, entendeu, começou uma agenda internacionalista, globalista, com apoio do governo americano, pelos democratas e também pelo governo do Reino Unido, com agências militares envolvidas, entendeu? Que criaram esse aparato de censura porque eles queriam, sei lá, colocar o Brasil na agenda 2030 e pra isso eles precisavam coordenar o discurso político, entendeu? E foi isso que aconteceu recentemente, mas o Brasil não era isso, pô. A gente não era isso, a gente pode voltar a ser um país livre, porra. A gente tem essa capacidade, a gente já foi isso. E agora os republicanos vão usar esse ataque à nossa democracia feito pelos democratas pra fazer os democratas perder as eleições, entendeu? E de quebra, a gente aqui, o brasileiro que tá sendo humilhado constantemente pelo judiciário, a gente, sem querer, a gente ganhou um aliado do caralho, pô. Ganhou um aliado do caralho. E é por isso que o Xandão tá tremendo de medo. Ele tem que tremer de medo mesmo porque você vai se fuder, cara. Você destruiu muitas vidas inocentes, velho. Você não percebe isso, não? Você destruiu o Estado brasileiro, cara. E eu sei que a culpa não é só sua, Xandão. Tá falando nos seus olhos, eu sei que você foi usado. Inclusive os caras te usaram, Xandão. Entendeu? O cara que te colocou nesse inquérito te deu uma bucha sabendo que você ia tomar no cu. Porque senão, por que ele não pegou lá e ele foi lá o bonzão? Por que ninguém quis o seu cargo, Xandão? Por que ninguém quis ser o ditador? Por que você acha que o Gilmar Mendes preferiu ficar ali, ó? Mesmo apoiando você, ficou ali, ó. Quietinho, na sordina, na sordina, quietinho, quietinho. Porque ninguém queria ser você de lá, pô. Eles deixaram o novato se fuder. E agora você pegou toda essa energia negativa, todo esse ódio que você gerou na sociedade por ter infringido o direito da sociedade e você virou o avatar desse ódio, cara. Você se fudeu. Entendeu? E você acha mesmo que o Gilmar Mendes e esses filhos da puta barroso vai segurar tua bronca agora? Ha! Você se fudeu, cara. Você se fudeu. E não fui eu que te fudi, não. Você se fudeu sozinho. Não fosse tão vaidoso. Não fosse tão vaidoso, cara. Você poderia não ter se fudido tanto. Agora aí o problema é seu, cara. Não sou eu não, é Deus, cara. Beleza. Tem pergunta aqui, ó. O Zé do Povo mandou o Monarque. A força da imprensa vendida no Brasil é muito forte. Esses fantoches de globalistas fazem uma lavagem cerebral na população que ainda assiste a velha imprensa. E digo mais, é praticamente a metade do Brasil. Quanto tempo essa imprensa vai continuar do lado do Xandão? Então, galera, é que vocês não estão observando as nuances do que está acontecendo. Você vê o Estadão, a Folha e a Veja saindo com críticas onde você nunca pensava que eles são as mídias globalistas. Entendeu? A mídia globalista já não está mais protegendo o Alexandre de Moraes. Ele perdeu essa parada. A partir do momento que isso virou caso internacional, notícia internacional, e a ditadura e os poderes do Alexandre foram expostos para o mundo, aí ele se fudeu, cara. Porque todo mundo que apoiava ele, meio que apoiava porque não tinha essa exposição rolando. Agora, a elite brasileira, quem mais se importa com a opinião dos americanos, ainda mais a direita americana? Quem se importa? É a elite brasileira. Os caras que estavam deixando o Xandão fazer o que ele quer. Entendeu? Agora eles não vão mais deixar porque quem ele se importa, a opinião que ele se importa mudou. Entendeu? Então, a gente vai ver, a gente já está vendo a Veja, a Folha, o Estadão falando mal do Xandão. A Globo é a única que vai... A Globo vai até o fim porque a Globo, se ela não estiver dentro da ditadura, ela acaba como empresa. Ela está tentando se sobreviver, né? A Globo era muito grande e tinha muito recurso. O recurso secou por causa da mudança tecnológica e porque a audiência está na internet, não está mais na TV. E agora eles estão usando o seu capital político para tentar se salvar. Então, é por isso que eles vão continuar apoiando a ditadura, a de infinito, eu acredito. Mas os outros veículos que não têm tanto a perder quanto a Globo, se a ditadura acabar, já não apoiam mais, né? O UOL fez uma série de demissões. Você tem ali tweets de vários jornalistas da UOL falando que eles foram demitidos por causa que houve uma mudança no editorial. Então, houve uma mudança. Pessoas importantes fizeram mudanças importantes nos bastidores, coisas que você não está vendo na mídia, coisas que você tem que ficar antenado para saber. Está rolando mudanças no bastidor, entendeu? E todo mundo sabe que essas mudanças são só o começo, porque é uma tendência que se iniciou. É uma tendência de ataques ao Alexandre de Moraes e à ditadura do judiciário pelos republicanos, e eles vão usar isso em época de eleição. Ou seja, é uma pauta vantajosa para a época de eleição. Então, vai ter muita luz e muita energia nesse assunto. Então, os ratos estão saindo do barco. Está todo mundo saindo do barco, porque eles sabem que o barco vai afundar. E o Xandão se fodeu. Se fodeu. O Roque mandou aqui assim, ó. Monarque, você viu que até o Sleeping Giants, que estava apoiando o Xandão e fazendo campanha para desmonetizar o Twitter no Brasil, teve pedido do Xandão para tirar os perfis do ar? Ah, às vezes foi para... Às vezes ele incomodou alguém do Xandão, do Sleeping Giants. Sei lá, cara. Vai saber o porquê. Eu não sei o porquê. Às vezes ele fez para dar migué. O Bruno Santiman, do Monarque, volta a gravar vlogs do seu dia a dia. Estava curtindo muito. Abraço, cara. Espero te ver algum dia ainda nessa vida. Cara, é. Eu preciso gravar de vez em quando um vlog para pôr de prêmio lá. Mas é que a minha vida é muito chata, galera. Quer dizer, eu gosto da minha vida, mas para vídeo não é muito boa, tá ligado? Eu fico aqui jogando, aí eu vou no supermercado. Eu comprei uma barra, estou fazendo umas barras de vez em quando. Aí eu faço um bife com cebola, assisto filme na TVzona. Me lhe dê chata, cara. Não tem muita coisa para mostrar. Ó, o Gfic mandou. Monarque, como está a sua relação com o Cogos e o Tiff? Tá de boa. Eu gosto bastante dos dois. Cogos dá umas vaciladas aí, ele tem um pensamento meio autoritário às vezes. E se fazer o quê, né? Dá para mudar. Cogos é um cara inteligente e eu acho que ele é mente aberta. Mas eu gosto dos dois, velho. Não tem problema, não. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Ó, mioco mandou. Os bolsonaristas têm cabeça muito fechada. O Monarque simplesmente quer os direitos individuais garantidos em um país sem censura. Ele não vai carregar bandeira nenhuma. Por isso eu gosto da maneira como o Monarque pensa. É isso aí, cara. Eu quero ficar longe de grupinho político, de... Ah, é o Bolsonaro. Ah, é o Lula. Ah, é não sei quem. Eu não me importo com as pessoas que estão lá, tá ligado? Eu me importo mais com o que elas estão fazendo. E para isso eu sou útil defendendo a liberdade de expressão. Até para poder cobrar o Bolsonaro e os bolsonaristas, como eu já fiz no passado, quando eles estiverem passando dos limites onde eu vejo sobre as garantias individuais. Eu já dei uma cobrada no Lícolas, quando eles tentaram perseguir o filho do Rui lá, por causa de uma opinião dele sobre o Hamas. Eu dei uma cobrada no Cogos também, entendeu? Por isso que eu quero ficar isentão nesse sentido. Porque o meu papel aqui, que eu me proponho a fazer, é de lutar por um princípio só. Eu nem invento muita coisa, tá ligado? Porque eu sei que quanto mais coisas você quer lutar para, mais difícil fica, porque você é só um ser humano, entendeu? Então eu tenho uma missão, um objetivo, entendeu? Que é a liberdade de expressão e defender ela de forma irrestrita no país, né? E é isso. Essa é a minha bandeira, digamos assim. E é para isso que eu estou aqui falando e tudo mais. Porque no final, se eu conseguir liberdade de expressão, eu vou conseguir fazer a segunda coisa que eu quero mais, que é fazer os meus podcasts do jeito que eu quiser, conversando com o que eu quiser, falando com quem eu quiser, sobre o que eu quiser, entendeu? Aí, conquistando um objetivo, o segundo já vem por tabela. Então é por isso que eu também luto tanto por liberdade de expressão, né? Eu sou egoísta, como todos vocês, só que eu não sou burro, eu não vou ficar apoiando movimentos políticos que querem me escravizar, né? Aí eu tenho que ficar lutando contra essas pessoas que querem ser escrava de política, entendeu? Ó, a Miyoko falou, Monarque, você viu que eles estão querendo banir o WhatsApp e o Telegram no Brasil? Cara, se depender deles, eles banam em tudo e criam as redes sociais do governo onde eles vão controlar tudo, né? Mas querem poder total, gente. Isso que vocês não entendem e... Não, vocês entendem, mas isso que a galera elite, né, não entendia e agora está começando a entender, entendeu? Porque a elite brasileira, a oligarquia brasileira, ela é um poder privado. É um poder financista dos grandes bancos, dos grandes industriais, dos grandes fazendeiros. É um poder financista, né? Que é um poder privado, que não depende do Estado para conseguir as coisas que eles querem. E esses são os caras que mandam no Brasil. E aí eles estão vendo que o Alexandre de Moraes quer passar por cima deles no final das contas. E quer mesmo. O Alexandre de Moraes, ele quer ser o ditador da porra toda. Ele quer ser o Alexandre o grande mesmo, o grande imperador do Brasil. Entendeu? Esse é o objetivo dele. E ele vai ser o grande tecnocrata dos globalistas, que vai passar a agenda 2030 conforme os globalistas quiserem e vai se consolidar como um grande líder brasileiro que avançou no Brasil de alguma forma. Acho que esse é o plano dos caras, né? Os caras viajam para você. Beleza, deixa eu ver aqui. Ahn... Ó, o S. Parreira mandou... Monarque, só lembrando que censura é a parte leve dos crimes do Xandão. Estão esquecendo das prisões arbitrárias, das multas pesadas e da prisão até de crianças no 8 de janeiro. Ah, sim, cara. Se existir justiça divina nesse mundo, o Xandão vai preso, né? E fica lá para o resto da vida, né? Se existir justiça... Eu não acho que existe... Justiça divina eu acho que existe, mas não existe justiça do homem, entendeu? Então... Sei lá. No máximo eu acho que o que acontece é ele ser impitimado, para ser bem sincero, e voltar a advogar. Eu acho que é o máximo que acontece com ele. Mas para mim, cara, eu também não sou o cara... Eu não quero necessariamente ver ele sofrer. Eu só quero que ele saia do poder e deixe o Brasil se tornar um país melhor. É só isso. Beleza, ó. Mandaram uma pergunta aqui no Rumble, né? Falou assim, Monarque, você soube que o Barroso não foi na festa do Gilmar? Estão dizendo que o Gilmar, Moraes e Barroso estão brigando. É, cara, porque provavelmente... Cada um quer fazer alguma coisa, porque foi uma... Foi uma bomba, né? É uma bomba. É uma bomba que vai acontecer. É uma bomba que vai explodir várias vezes, tá ligado? Esse é o problema dessa bomba. Porque começa o Elon Musk, aí rola a polêmica do Elon Musk, bomba o Twitter falando sobre isso, aí de repente o Elon Musk vaza o negócio para o Congresso, aí rola mais um negócio, aí depois o Elon Musk vai no Congresso, aí depois vai rolar a sanção do Congresso, entendeu? Então é uma bomba que vai ficar explodindo para sempre, até o final desse ano. E eles sabem disso, né? E aí eles devem estar se divergindo de como que a gente vai reagir a essa bomba. O Barroso, se eu conheço, ele deve ser o mais cagão dos três ali, e ele deve estar falando, ó, cara, mano, não esquece isso aí, velho, não podemos ficar dobrando a aposta, não, não dá não, mano. Não dá, não dá, não dá. O Alexandre de Moraes sabe que se recuar, ele é o cara que se fode, então ele é o mais incentivado a dobrar a aposta, ele deve estar brigando com o Barroso e com o Gilmar Mendes, falando assim, não, nós temos que fazer isso, 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 prender ali, prender esse cara, fazer isso aqui, tirar esse direito, esse direito, multar não sei o que, não sei o que lá, entendeu? E aí o Gilmar Mendes deve ser o mais moderado dos três ali, falando, não, não, Alexandre, não é assim, mas também não é assim, Barroso, a gente não pode recuar também, mas também não podemos pressionar muito, porque senão os caras vão foder a gente, vamos nesse meio do caminho, os caras estão brigando aí, eu acho que é isso, se tivesse que inferir, sem saber nada sobre nada, não estando lá, entendeu? Inclusive tem uma, eles até fizeram uma reação, foi patética, mas teve, coloca aí, Coca, por favor, é aquela do, da, da multa, defensoria, vai à justiça, ali, olha ali, olha a reação dos caras, a defensoria vai à justiça para que Musk pague um bilhão de reais por atentar contra a democracia brasileira, e ainda sugere multa de 500 mil para cada desobediência cometida pelo X, aí desce aí, vamos ver quem que está por trás disso, a defensoria pública da União, ingressou na justiça, é o executivo junto com o judiciário ali, querendo foder o Musk de alguma forma, entendeu? Então, os caras querem um bilhão por danos, então, essa está sendo a reação deles, que eles conseguiram chegar num, num consenso, vamos multar, vamos tentar tirar dinheiro do cara mais rico do mundo, vamos usar dinheiro, como arma contra o cara mais rico do mundo, né? Tipo, óbvio que ele não vai pagar um bilhão, né? Ele não precisa necessariamente pagar, o máximo que eles poderiam fazer, nesse sentido de, atacar a grana do Elon Musk, é congelar todos os ativos que eles têm aqui, ou seja, confiscar o prédio do Twitter, que eles devem ter comprado aqui, eu não sei se é alugado, confiscar o fluxo de caixa que eles devem manter aqui no Brasil, impedir que eles ganhem dinheiro através de anúncios brasileiros, feitos aqui no Brasil, entendeu? O que não impede dos caras comprarem internacionalmente esses anúncios via dólar, e ele colocar no Brasil, eles podem tirar o, o ex, né, da internet, são isso, são essas coisas que eles podem fazer, é nesse caminho que eles podem atacar, né? Agora, prender o Elon Musk, eles não vão conseguir, e impedir que essa narrativa se espalhe, eles não vão conseguir impedir, então todas essas coisas que eles estão fazendo, só fodem eles também, no final das contas, entendeu? Por isso que eu não acredito, eu não acredito na vitória do STF, eu acho que eles se fuderam, e eles, por isso que eles estão brigando, por isso que eles não sabem o que fazer, porque não tem o que fazer, já era, mano, eu acho que eles se fuderam, posso estar enganado, mas eu acho que já era pros caras, eu acho que já era. Beleza, deixa eu ver aqui no bunker se tem mais coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é bom, no bunker não tem mais nada, deixa eu ver no Twitter aqui, o Rodrigo, o Rodrigo tinha me perguntado aqui, o que você acha da reação dos senadores e deputados federais brasileiros, eu acho que, cara, eu não estou muito acompanhando as reações, eu não acho que está tendo muita, para ser sincero, mas, eu acho que agora é o momento, velho, talvez eles estejam esperando desenrolar um pouco mais internacionalmente, para botar força ali, o que eu sinto da oposição é isso, que eles estão ainda meio com medo, estão com medo de mostrar as garras, entendeu, de mostrar os dentes, de morder, estão com medo de morder, eles estão meio que rodeando ali, o Alexandre de Moraes, entendeu, dando uma chave resgada, às vezes eles dão uma avançadinha e sai, entendeu, mas eles não estão prontos para pular no bote ainda, sabe, estão esperando o momento certo, eu acho que o momento certo é agora, porque o momento certo vai continuar sendo o momento certo nos próximos tempos, porque a narrativa internacional, a Globo não tem controle nenhum da narrativa internacional, e ela está caindo aos pedaços ali para o Alexandre de Moraes, entendeu, ele vai se fuder, então vai, ataca agora, porque vocês só vão ficar mais fortes daqui para frente, na minha visão. Ó, o Tranquilo mandou aqui, é, Monarque, você viu o que o Van Hatten falou contra o Exército, chegou a assistir? Eu vi, eu vi, a galera, eu não vi inteira, mas eu vi uma parte que ele foi, eu estou gostando do que o Van Hatten está fazendo, ele está, pelo menos, está parlamentando, né, de forma bastante incisiva, né, que é o que eu, um dos, das coisas que eles têm que fazer, né, e ele tem sido bastante incisivo, um dos mais incisivos ali, eu acho muito importante que eles, ele, ele fale de como o nosso Exército, né, ele é carguista, né, ele é corporativista, e ele vai apoiar, o Exército Brasileiro vai apoiar a ditadura do Judiciário até o fim, porque como eles mesmo dizem, não cabe a eles ficar julgando se o, se o governo está certo, cabe a eles apenas obedecer, eles são, eles são, os, é, são os, pintadores de parede, os limpadores de, de meio fio da República, né, estão, é, sei lá, no Exército Brasileiro, é a cadelinha do Exército Americano, quando o Exército Americano decidir dar o golpe aqui no Brasil, eles vão dar, fica tranquilo, mano, a pergunta do cara aqui, eu não entendi, vou ler para você, vamos ver se você entende, o cara falou, Monarque, a corda que você fala, é para enforcar o Moraes? Acorda? Não, acho que esse cara está trolando com essa pergunta, ele deve estar trolando, mano, isso aí, eu não entendi, na real, também, ó, o Nocts mandou aqui, Monarque, você tem acompanhado a treta do Tife, com o Nando Moura, Brigadeira, MBL, etc? Ele tem pegado esses caras na hipocrisia direto, eles mudam de posição conforme lhes é conveniente. Eu vejo vários tweets deles lá, é, cara, eles estão brigando lá, eu gosto da briga, deixa brigar, eu acho que é bom eles, o MBL, ter um, ter umas críticas aí, é bom receber umas críticas, ninguém, ninguém, ninguém evolui sem sofrimento, MBL, vocês vão ter que sofrer um pouquinho, mas eu acredito que vocês vão evoluir no futuro, não há ninguém tão perdido que não possa voltar à luz, sabe? Eu acredito nisso. Ó, o Tranquilo mandou abração aí pro Kock e pro Monark, coloco um link pra receber por Monero que eu contribuo, por enquanto não tanto colocar informação pessoal no sistema. Uma vez eu divulguei uma carteira de Bitcoin ali, pra galera, quiser mandar por ela lá, eu tenho que olhar, será que alguém, às vezes eu fico pensando, será que alguém doou e eu nem vi, eu não olho essa carteira faz um, desde aquela época lá. E naquela época chegou uma grana boa, né? Chegou uns mil dólares, cara. Agora que subiu, chegou uns mil dólares. Pergunta do Kevin Braga. Boa noite, Kock e Monark. Monark, você espera recuperar sua conta bloqueada no Brasil? Espero, cara. Eu acho que, eu acho que, eu acho que vai, no final das contas vai dar tudo bem, cara. Pelo menos é a tendência, cara. Eu tô bem, eu tô bem otimista, cara. Mas, a não ser que eles tenham alguma carta na manga, a ditadura aí, né? Mas eu não sei se eles, eu acho que eles não podem nada contra os Estados Unidos, cara. Contra os republicanos, eu não sei. Porque, não é só que os republicanos vão atacar, os democratas também não vão defender, sabe? É feio pros democratas defenderem o Brasil, sabe? Ainda mais o Brasil se posicionando a favor de todo mundo que é inimigo dos Estados Unidos. Então, cara, isso é maior, isso aí é geopolítica também. Eu acho que não tem nada que os, que os caras aqui do Brasil possam fazer. Eles mexeram, eles entraram num jogo muito maior do que eles. O Kojiro mandou aqui, Monarque, diante de tudo esse acontecimento e as verdades aparecendo, você acredita que foi tudo armado contra você, pois você tinha muita visibilidade no Flow? Claro que foi tudo armado, mano. Eu já falei isso várias vezes. A máfia, né? A Globo, também, você acha que a Globo não tava por trás? A Globo via o Flow como uma grande ameaça, e era mesmo. Se eu tivesse continuado no Flow, a gente tava arrebentando com a Globo. A gente já tá passando, pegando o Robão, roubando, né? Conseguindo todos os patrocínios dele. Então eles fizeram uma campanha pra me destruir. Destruir o Flow, né? E ao mesmo tempo, existiam agências de inteligência internacionais militares, como CIA, FBI, né? Os caras ingleses lá, que eu nem sei o nome deles, pra ser sincero, não sei qual que é o FBI dos... 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 dos caras dos ingleses, né? Não sei qual que é o FBI deles. É... Scotland Yard, qual que era? É um negócio assim? Eu não lembro. Mas... Esses caras estavam por trás também dos ataques, porque eles estão por trás da agenda de censura. Tem um tweet meu, que é um jornalista que tá... que tá dando esses furos de notícia aí do Brasil, o Schallenberg, ele fala de como... como... agências de... de... inteligências militares estão por trás desde 2017 na agenda de censura. E como eu fui um cara que sempre combateu censura e tinha o maior programa da internet combatendo a pauta que eles queriam implementar no Brasil, eu virei alvo número um dos caras, né? Por que que você acha que todos esses esquerdistas eram os caras que mais me atacavam sempre? Esse cara da Globo, esse jornalistinha aí... porque... porque eram as ordens que eles recebiam dos caras lá de cima, entendeu? Ó, o Tachi mandou aqui, ó... Bonarque, tu acredita que o prejuízo que você levou do YouTube pode ser revertido caso essa situação do Twitter Files leve alguma coisa? O YouTube chegou a citar alguma regra de comunidade pra tomarem aquela atitude contigo? Não, não citaram. Não sei se não é uma coisa do Twitter. É, cara, eles nem... eles nem estão nem aí pra regra, eles só banem mesmo e foda-se. Eu acho que do jeito que as coisas estão indo, se a narrativa principal é que o Brasil realmente virou uma ditadura do judiciário e tudo que o Alexandre de Moraes fez tá errado e o YouTube aceitou obedecer ordens ilegais de um judiciário pirata, eu vou poder processar, sim, o YouTube por milhões e milhões de dólares, viu? e processar também o governo brasileiro, né? O Estado brasileiro por perseguição política. Quando eu tiver provado que eles fizeram isso por mim, os caras destruíram a minha vida, né? Financeiramente falando, eu podia tá bem mais rico, né? Então eu acho que no futuro vale a pena, sim, um processo milionário nesses caras, nesses filha da puta que me destruíram. Uns 200 milhões? Eu vou pedir um bilhão de dólares, igual os caras tão fazendo aí. Pedir um bilhão de reais. Aí você ganha uns 300 mil, milhões, já tá bom, já. Ó, o VSX mandou aqui. Monarca, você falou que você foi citado cinquenta e tantas vezes no documento que foi vazado. Quantas vezes o MBL foi citado? Devem ter sido muitas vezes. O MBL não foi citado nenhuma vez, né? Nenhuma vez, né? É, quem não incomoda, também não leva porrada, né? É porque eles eram espertos, né? E eu era o burro. Beleza. Esperto eles foram mesmo, né? Estão ali de bem com a ditadura. Muito esperto, muito inteligente. O Ordem 66 falou aqui, ó. Qual o objetivo dessa agenda? Tem a ver com o comunismo? Tem relação com a cultura woke? Tem, tem toda a ver. Tem toda a... A cultura woke é um comunismo disfarçado, na verdade. É o comunismo 3.0. É o comunismo da era digital. No final das contas, é a mesma ideologia, né? É que existe uma elite mundial que é comunista, né? Que foram os caras que, inclusive, patrocinaram Marx. Isso aí é antigo já, galera. É antigo já. No final das contas, é os caras que acreditam na centralização do poder e acreditam que o ser humano não vale nada e que eles podem trazer a grande utopia pro mundo, né? Onde eles vão matar grande parte da população, manter 500 milhões, que vão ser os... Os 500 milhões de ouro dourados, né? Negócio assim. Ó, o S. Parreira mandou... Monarca, o Rui Costa está fazendo análises certeiras contra o Xandão. Não sou esquerdista, mas admiro os princípios do Rui. Ele é totalmente anti-Xandão. O Rui é uma das pessoas mais lúcidas da esquerda brasileira. Eu ouso falar que ele é o mais lúcido da esquerda brasileira inteira. Eu acho que se a esquerda começar a convergir para o Rui, eles vão, pro tipo de pensamento do Rui, pra vertente política que o Rui está promovendo, se eles começarem a convergir para o Rui, eles vão ter futuro na política daqui pra frente. Se eles forem contra o Rui, eles vão ser engolidos pelo Rui. Eu acho que é isso que vai acontecer. A esquerda brasileira vai ser engolida pelo PCO. Porque não existe realmente nenhum partido fora o PCO que seja comprometido com ideais mesmo, com princípios, entendeu? Eu acho que eles vão ser engolidos pelo Rui. Eu acho ótimo. Eu quero que, se for pra brigar com a esquerda, que seja contra a esquerda PCO, pô. Numa democracia, né? Com os devidos processos legais, ganhando no debate, ganhando nas ideias, ganhando no discurso livre. Que seja contra o PCO, mano. Não tem o menor problema de ver um PCO fortalecido, mesmo não concordando com o comunismo e o caralho a quatro. Ó, o Aqua SP mandou aqui, ó. Monark, você já viu esse site? É muito bom pra escolher o melhor app de mensagens. Aí ele mandou um link aqui, que é securemessagingapps.com. Não, nunca vi. Cara, eu não ligo muito pras minhas mensagens vazarem, né? Eu não falo nada demais mesmo. Ó, o S. Parreira mandou. Monark, acredito que o Xandão é doido e psicopata mesmo, e decidiram ir na dele. Ele sempre foi autoritário e a elite pegou carona. Agora ele tá ficando difícil de defender e vão abandoná-lo. Total, isso aí. Bom, tem quanto tempo, qualquer, de episódio aqui já? Uma hora. Uma hora? Então eu vou fazer uma carne, que meu estômago tá roncando aqui, já não tô mais conseguindo concentrar. Falamos de tudo que tinha que falar. Ah, as notícias são boas. Obrigado aí todo mundo que compartilhou, comentou e tudo mais. Ah, é, a gente não falou sobre Israel, né? Bom, vou falar brevemente aqui, só pra ter esse assunto que é importante. Tá tendo uma escalada de tensão no Oriente Médio, tá? O Israel tá retribuindo o ataque do Irã, e agora o Irã vai falar que vai retribuir o ataque de Israel. Mas no final das contas, tá todo mundo retribuindo os ataques de uma maneira mais comedida por cima, porque tá todo mundo tentando salvar a imagem dos seus países, né? Porque o Irã quer falar pro povo. Olha lá, nós estamos sendo fortes contra Israel. Israel quer falar pro povo. Olha lá, estamos sendo fortes contra o Irã. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer escalar de verdade, porque eles sabem que se escalar essa porra, é a terceira guerra mundial. E ninguém quer a terceira guerra mundial, né? Então, fica isso. O Irã faz um ataque que não mata ninguém. em Israel, um ataque que eles avisam com horas de antecedência que vai rolar, e não jogam tudo que eles podem jogar, porque eles só querem falar assim, ó, você atacou a gente, a gente vai atacar vocês. É isso, entendeu? A Israel, que também não quer ficar pra trás, aí faz um ataque, whatever, entendeu? E aí fala pra mídia, ó, ninguém abafa, abafa esse ataque. A gente fez só pra fazer, só pra falar que fez. Mas deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer que ninguém quer a terceira guerra mundial, tá ligado? É meio que isso que tá acontecendo lá no Oriente Médio, galera. A gente tá vendo uma transição de forças, né? Uma mudança de forças internacionalmente. E aí tá aí se rolando os conflitos. Vamos torcer pra Deus que os caras não sejam malucos de levar a gente pra uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, entendeu? Que eles consigam mudar a narrativa pra uma narrativa de paz, né? De acabar os conflitos. O petróleo aqui americano já tá subindo. Tava 3 dólares no começo do ano, já tá 4 dólares quase já. Subindo pra caralho. E isso vai foder todo mundo. Vai acabar com a economia mundial e a gente só perde. Um monte de gente morre no Oriente Médio e a gente começa a pagar mais caro nas coisas. Ninguém ganha nada, né? Só os... Nem a elite ganha nada. Eles só tão doidos, eu acho, esses caras, viu? Às vezes eu acho que são os alienígenas brincando com nós. Mas é isso, galera. Falei o que eu tinha pra falar das coisas importantes que estão acontecendo. E é isso. Eu, se fosse vocês, comprava ali pelo menos uns 3, 4 meses de comida. Porque vai que dá, né? Vai que dá uma merda ali e começa a faltar comida, né? O Brasil vai estar tranquilo que a gente produz. O Brasil hoje vai estar tranquilo. Porque se a gente não conseguir exportar comida pra fora, o que a gente vai fazer com um milhão de cabeças de gato, um bilhão de cabeças de gato que a gente tem no Brasil? A gente vai vender barato, né? Então o brasileiro vai ter comida. Então já era. Então já era, galera. Valeu, Coca! Galera, vai acompanhar o Coca aí. Você tá fazendo as lives todo dia, Coca? Tô, tô. Eu só não fiz ontem porque eu fui pra São Paulo lá fazer o bagulho do visto. e na quinta passada porque eu também fui pra São Paulo. Mas tirando esses dias aí eu faço tudo. Então acompanha lá o canal do Coca, é Coca dos Cortes. Você mudou o nome do canal? Agora é canal do Coca, é. Ah, boa! Canal do Coca, facinho. Vai lá, é canal do Coca. Acessa lá. Todo dia ele tá lá, ele faz live. Vai lá, dou uma grana pra ele também. Entendeu? E é isso. Valeu, galera. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau pra todo mundo. Beijão pra vocês. Falou! Tchau. Tchau.